Estamos a falar de ter hackeado o Ministério da Defesa. Estamos a falar de um Estado primeiro, de um país. 20 mil dólares por informação sigilosa de um país e principalmente das instituições, digamos, que primam pela segurança do Estado, do Ministério da Defesa, etc. 20 mil dólares é um valor insignificante. Não acho que isso tenha sido efetivamente assim. Por isso é que eu tenho dúvidas em relação da penetração no verdadeiro sentido nas instituições. Podem ter sabotado, que é a questão de acesso a. Agora, entrar para ir buscar informação, eu não acredito muito pelo valor que eles pediram. Eu, se calhar, penso que seja para o restabelecimento da normalidade ou da funcionalidade do sistema das diversas instituições. Aí podemos conversar.